A Unifenas sediou a terceira edição do Circuito CEMIG de Arborização Urbana. Um evento completo e aberto a toda a sociedade, voltado para destacar a importância, as dificuldades e as alternativas para preservar e estimular o cultivo de árvores em áreas urbanas. As atividades foram desenvolvidas pela CEMIG na Unifenas, Campos de Alfenas. Durante todo o dia, profissionais de diferentes áreas ministraram palestras abordando temas variados. As árvores, elas são muito mais do que um simples adorno, um simples desenfeite das cidades. As árvores são consideradas um serviço de utilidade pública devido aos benefícios que elas proporcionam para os habitantes da cidade. Redução de calor, sequestro de carbono, sequestro de outros poluentes, retenção de água da chuva e redução do escoamento superficial. Então, devido a essa grande importância que as árvores têm, esse evento procura difundir conhecimentos e principalmente difundir esse conceito de que árvore é bom, a árvore precisa de ser bem cuidada e nós precisamos de bons profissionais para cuidar bem das árvores. O engenheiro agrônomo comenta quais são os desafios para a arborização no meio urbano. A cidade requer solos mais compactos para construir suas edificações. Esse solo nem sempre tem características químicas favoráveis ao desenvolvimento das raízes. A falta de espaço ou a competição por espaço é talvez a restrição mais severa que nós temos ao cultivo de árvores em ambiente urbano. Justamente aí reside a necessidade de se preservar as áreas onde já é possível cultivar as árvores no meio urbano, né? Sim, tanto no planejamento da expansão urbana, mas principalmente na cidade consolidada, é preciso de se detectar os espaços passíveis de serem cultivados, promover a ocupação desses espaços por árvores saudáveis e garantir a sobrevivência e a longevidade das árvores que já existem através das práticas de arboricultura. A importância dessa relação da universidade com a empresa? Cultivar árvores no ambiente urbano é um desafio muito grande e para vencer esse desafio é necessário o desenvolvimento de pesquisa científica que dê respaldo aos procedimentos práticos de arboricultura. Portanto, nós vemos com muito bons olhos, nós vemos uma interação muito saudável entre a administração municipal, as concessionárias de serviço público e as universidades que detêm esse potencial de gerar conhecimento que nos auxilie no cultivo das árvores. Rogério Prado, diretor de extensão e assuntos comunitários da Unifenas, também fala sobre a importância do evento ser realizado no meio acadêmico. Aqui na Unifenas nós mantemos dois cursos que são muito importantes dentro desse processo de arborização urbana, que é o curso de agronomia e o curso de engenharia civil. Ambos discutem e têm na sua sequência curricular, nas suas diretrizes curriculares, as questões ambientais como foco importante na formação dos seus alunos. Os acadêmicos comentam a relação do evento com a sua formação profissional e falam da importância da arborização no meio urbano. A agronomia, muitas pessoas acham que não, mas tem muita importância com a arborização urbana também. Porque tem muita gente que acha que a agronomia é só para plantar milho e café, mas só que a arborização urbana é muito importante pelo fato do que as árvores podem causar com o ambiente. Como que você deve cuidar de uma árvore, que tipo de árvore você tem que plantar em tal via, se ela vai dar assombreamento, se ela vai arrebentar o solo, se ela vai arrebentar o passeio. E pelo que a gente precisa de árvore também, por causa do sombra, né? Qual que é a importância dessa preocupação maior com o plantio da árvore certa no meio urbano? A preocupação é de você não ter um trabalho futuro após o crescimento dessa árvore e não acarretar danos para a gente, da população e para os outros moradores. Porque uma interrupção de energia prejudica, por exemplo, um bairro inteiro.